Imagina só, você vai num bar e não concorda lá com o pedido com a conta e começa a praticar racismo contra a garçonete. Esse caso aconteceu em Anápolis, começou, Luares, na quinta-feira. Sabe quando terminou? No sábado. Sabe por quê, Luares? O pai da bonita que estava lá na quinta-feira foi tirar satisfação com a arma. Você acredita num trem desse? E eu vou conversar agora com a garçonete, ela que tem cinco anos de experiência. Há dois anos ela trabalha nesse bar aqui em Anápolis. A Cássia, a Morgana. Cássia, como que começou toda essa história? Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, começou por causa de um pedido e a gente, meu patrão tentou resolver todo o problema. Minha patroa foi até a mesa e assim ela já começou a ofender a minha patroa. Enfim, já começou tudo aí. A minha ofendeu, os meus amigos de trabalho, a minha patroa, enfim, deu no que deu. Que palavras que essa jovem, essa moça falava pra você? Falava pra mim desamarrar o meu coque, porque o meu coque estava feio, porque eu sou nega. Enfim, eu fiquei muito chateada pela atitude dela, né? Por ela não ter respeito nenhum. E tentou de todas as formas resolver o problema da seconta desse pedido e mesmo assim ela continuou alterada como por todo mundo. Continuou, a gente tentou tirar ela do estabelecimento. Um amigo dela teve que ir lá realmente pra tentar tirar, porque ela não queria ir embora de jeito nenhum. E fazendo o maior escândalo. E como que foi que o pai dela foi lá no sábado? Por que que ele voltou? Porque ela realmente, ela já tinha falado que o pai dela ia voltar pra tentar resolver essa situação. Na quinta-feira, ela tinha ameaçado ainda que ele ia voltar? Já tinha falado que ele ia voltar, sim. E ele voltou no sábado? E ele voltou no sábado. O que que aconteceu no sábado? Eu simplesmente tava almoçando, eu tava na hora do meu intervalo. Ele já chegou já alterado, agitado, ignorante. Já falando alto com um amigo meu de trabalho, ia articulando, mostrando o dedo, xingando a gente de vagabunda. Não só eu, os meus amigos estavam próximos a mim também. E eu falei que ela que tinha me ofendido, ele já começou a gritar, falou que ia voltar. E saiu mostrando a arma, eu falei que ela deveria ter o respeito assim como ele também. Ou seja, no sábado ele foi lá tirar satisfação por causa da filha e ameaçou que ia voltar de novo? Que ia voltar com ela novamente. E aí, quando que você decidiu registrar essa colegia de ocorrência pra polícia civil e investigar esse caso de racismo aqui em Anápolis? A hora que ele saiu do estabelecimento, o meu patrão, o Elton e a Ana Paula, falaram A gente vai ter que ir na delegacia, a gente vai ter que denunciar porque a gente não pode deixar ninguém ofender, nem você que é funcionário, e qualquer outra pessoa. Infelizmente, a gente não pode deixar isso acontecer. Inclusive, nas redes sociais teve uma comoção geral, as pessoas falando que já foram atendidas por você, que super educada e tudo mais, e não entendeu a atitude dessa moça, né? Sim, eu fiquei, assim, como se diz, triste por uma pessoa que eu posso atender ela, que eu atendi ela no começo da noite, levei bebida pra ela. Eu sempre fui educada com qualquer outra pessoa, não sendo meu serviço, fora do meu trabalho também. E a pessoa vim com ignorância, falta de respeito. Realmente é muito revoltante. E tem que ter um basta, né? Tem que ter um basta. Por isso que registrou o boletim de ocorrência pra parar com esse período de racismo, né? Sim, porque eles... é acostumado a fazer isso com outras pessoas, não só comigo. Ofender outras pessoas, não sei qual tipo, pode ser palavra, fisicamente, qualquer outro tipo. Comigo foi injúria racial, né? E ele foi lá me ameaçar, praticamente. Então a gente tem que ter um basta, a gente tem que acabar com isso mesmo. Outras pessoas que já teve esse tipo, já sofreu isso, a gente não pode cruzar o bar, a gente tem que ir em frente, porque a gente tem o nosso direito. Direitos de todo mundo são iguais, eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Não é por causa do cabelo, da cor da pele. Exatamente. Tem que saber a capacidade da pessoa, entender e trabalhar bem, né? Então tem que respeitar o próximo, né? Tem que ter respeitar o próximo, não. É uma coisa que já é cabível, todo mundo sabe que a gente tem que respeitar o próximo. Ok, Cássio, tomara que a justiça puna essas pessoas. E, ô Lóris, esse caso aconteceu aqui em Nápoles, então a Cássia falou que não vai ficar calada e ela vai continuar denunciando quantas vezes eu preciso. Eu vou ter uma defesa protetiva contra ele, porque eu não conheço ele, por ele ter chegado, mostrar a arma. E se eu estiver sozinha na rua? Como é que eu vou andar sozinha na rua? E o meu medo, como é que fica? Pois é, a Cássia tem 26 anos, tá com medo, viu, Lóris? E aí E aí